Pera aí. Amanhã tem que usar isso aqui, rapaz. Pera aí, eu vou pegar pro senhor. Ixi. Ó, eu não lembro de ter te emprestado dinheiro nenhum. De bicicleta cansava um pouco, mas rapaz, acorda-pé não. Eu não lembro de ter te emprestado dinheiro nenhum, viu? Que você me emprestou agora? É. E indo lá na sua casa? Eu não te emprestei, não. Nada. Você vai lá que a sua mãe teve de bicicleta, pelo amor de Deus. Eu vou te pedir um favor, você não me vai fazer que não, porque aí depois vai complicar. Que história que é essa? Você só deve fazer um favor, 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 favor. É pra te ajudar. Meu Deus do céu, o que é isso? Só de você vir buscar nós aqui, leva lá, é um grande favor. E agora veio buscar, veio trazer. Tem que cuidar de você, ué. Quando eu era pequeno, você não cuidava de mim? Você tem que falar um pouco mais rápido, porque eu não tô escutando bem também, não. Não, Caio, não brinca não e tá acabado, viu? Escuta, você vai dar missa amanhã ou não? Eu acho que eu vou sim. Capaz que vai? É. Não é certeza. É certeza? É. Então eu te espero. Tá bom. Alguns centímetros depois. Viu? Ó, é de bom coração. É de bom coração. Não sei. É de bom coração. O que que é exploração? Deixa eu aumentar aqui, ó. Nossa senhora, o que que é? Melhorou? Você desligou tudo. Não. Melhorou? Barulho? É. Tá fazendo barulho, não. Não tá ouvindo bem ainda? Não tá ouvindo bem? Você não tá ouvindo bem? Você não vai mais? Você não tá ouvindo bem? Eu acho que deve estar sem bateria. Tem que trocar a bateria do aparelho. Vamos trocar a bateria do aparelho. Vamos fazer o vídeo? Que vídeo? Qual o vídeo? É tarde, velho. Você não tá ouvindo nada mesmo, hein? A bateria do aparelho deve ter acabado. Vamos trocar ela? Amanhã, na hora que nós vim da missa, nós fazemos. Tá bom. Olha só, gente. Vocês vão ver. Na hora que a gente trocar a bateria do aparelho, olha a diferença. Toma uma cerveja. Toma uma cerveja? E água? Vamos tomar uma água? Toma água. Agora, tomar uma água. Ah, daqui a pouco. Daqui a pouco que eu vou tomar. A bateria, a bateria deve ter acabado. Aí não tá escutando nada. Por que que a bateria não dá? Deixa eu ver rapidinho. Pera aí, deixa eu ver rapidinho. Só deixa eu tirar aqui, tá? Dá licença. Você vai me quebrar o aparelho, rapaz. Calma. Ah, tenha o santo dor. Calma. Eu tô tirando a bateria. Calma. Pera aí, nós vamos resetar ele. Calma. O que que é a bateria? Eu tô vendo se tá boa. Pera aí, ó. Vou escutar se ele vai ligar agora e se ele vai dar sinal. Então tá aqui que eu ponho o outro aí. Não. Eu tenho uma... Calma. 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 O jato. Não, ó. Tá boa. Não, vem cá. Tá bom. Vem cá. Vem cá aqui. Tá boa. Ó, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ó, ó, ó. Ó, ó. Vem cá, pera aí. Ó, escuta. Escuta. Deixa aqui. Fica... Pera, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu senhor. Aqui, ó. Não, não. Não precisa. Essa daqui, ó. Calma. Não precisa de bateria. Não precisa. Calma. Calma. É só por o aparelho, Jesus amado, senhor.